Música 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 Por isso que eu já representando Emano aqui na terra da garoa Você tá louco, se sente em casa Então você sabe que já tá na rede E tô fazendo, eu colo na sua casa E na sua casa eu passo de tapete Cada vez, porque tem uma vassoura atrás da porta Premícia ruim, que no palco sempre fala a boca É forasteiro, uma coisa eu tenho pra falar Que a casa é um hip hop, casa é em qualquer lugar Casa é em qualquer lugar, pra se ainda ficar Casa é em qualquer lugar, mas você tem que pedir E sem sapensar, você tá na sua casa E isso agora, faço como tô aflito Se você tá na zona de conflito Eu te apresento a zona de conflito Música 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 Dois a zero! Mais um! Muito, muito, muito barulho pra ganhar na ilha!